A Lei do Uno, Livro 4, O Material de Rá, Sessão 94, 26 de agosto de 1982. Eu sou Rá. Eu o saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? Eu sou Rá. Existe algum ligeiro aumento no déficit de energia física. Não é substancial. Todo o resto está como no questionamento anterior. Questionador. Eu tenho perguntas aqui do instrumento. Uma. Nosso amigo de quinta densidade é responsável pela distorção extrema do instrumento na direção da dor durante e logo após as sessões? Eu sou Rá. Sim. Questionador. Existe algo que nós podemos fazer que não estamos fazendo para remediar esta situação de forma que o instrumento não experiencie esta dor ou tanto dela? Eu sou Rá. Eu sou Rá. Há pouco que pode ser feito devido a um complexo de distorções pré-existentes. As distorções são triplas na fonte. Existe o, digamos, menos que adequado trabalho de seus cirurgiões, que permite várias distorções na área do pulso esquerdo. Existe a distorção chamada lupus eritematoso, que faz com que as musculaturas dos antebraços esquerdo e direito permitam distorções na, digamos, configuração normal de ambos. Por último, há o dano no nervo, mais especificamente para o esquerdo, mas em ambos apêndices, a partir da saída toráxica. No curso do comportamento em vigília, o instrumento pode responder aos vários sinais que tocam o alarme da dor, assim alertando o complexo da mente, que por sua vez move o complexo físico em muitas e sutis configurações que aliviam as várias distorções. Seu amigo saúda estas distorções, como fora declarado anteriormente, imediatamente antes do início do trabalho. Entretanto, durante o trabalho, o instrumento não está com seu veículo químico de raio amarelo, e dessa maneira, os muitos pequenos movimentos que poderiam muito efetivamente auxiliar na diminuição destas distorções, não é possível. Rá deve cuidadosamente examinar as configurações mentais do complexo da mente, a fim de realizar até mesmo a manipulação mais grosseira. Não é nossa habilidade usar um veículo de raio amarelo. O peso do agasalho tem algum efeito deletério sobre estas distorções em alguns casos, e assim nós mencionamos que havia uma pequena coisa que poderia ser feita, que é emoldurar aquilo que levantou a manta do corpo ligeiramente, a fim de compensar a perda de calor. O uso de material aquecendo os apêndices manuais seria então recomendado. Questionador, eu imediatamente pensei do instrumento usar roupas longas sob o hobby, que ele agora usa, e uma coberta branca extremamente leve, isto seria satisfatório? Eu sou o Rá, devido a falta de energia física radiante deste instrumento, a coberta mais pesada é sugerida. Questionador, em sua declaração, próximo do início dela, você disse menos que adequado trabalho de seus... E houve uma palavra que eu realmente não entendi. Você está familiarizado com a palavra que eu estou tentando entender? Eu sou Rá. Não. Questionador, nós teremos que aguardar até nós transcrevermos o material então. Eu suponho que nosso amigo de quinta densidade não causa a distorção todo o tempo, simplesmente porque ele deseja enfatizar o fato de que o instrumento será distorcido apenas se ela tentar um destes trabalhos de serviço a outrem, portanto tentando reprimir o trabalho. Isto está correto? Eu sou o Rá. Isto está parcialmente correto. A porção incorreta é esta. A entidade da qual você fala considerou sua potência menos que adequada para estabelecer um assalto contínuo sobre o veículo físico deste instrumento e, digamos, escolheu o mais efetivo dos NEXI espaço-tempo de experiência deste instrumento para seu serviço. Questionador, você poderia me dizer por que eu me senti tão extremamente cansado em diversas ocasiões recentes? Eu sou o Rá. Isto foi coberto em material anterior. O contato que vocês agora experienciam custa uma certa quantidade da energia que cada um do grupo trouxe em manifestação na encarnação atual. Apesar de o impacto deste custo cair sobre o instrumento, ele é ornamentado pelo projeto pré-encarnatório da luz e alegria da armadura de fé e vontade a uma extensão bem mais consciente que a maioria dos complexos mente-corpo-espírito é capaz de desfrutar sem muito treinamento e iniciação. Aqueles do grupo de apoio também oferecem a essência da vontade e fé em serviço a outrem, apoiando o instrumento na medida em que ele se libera completamente no serviço a uno criador. Portanto, cada um do grupo de apoio também experiencia um desgaste do espírito, que é indistinguível do déficit de energia física, exceto se cada um experimentar com este desgaste, cada um descobrirá a energia física em sua distorção usual. Questionador Obrigado, eu realmente não queria cobrir material anterior. Eu deveria ter formulado minha pergunta mais cuidadosamente, de forma que, que fosse o que eu queria. Eu estava tentando ter confirmação do fato, que eu suspeitava. Eu serei mais cuidadoso ao questionar a partir de agora. Do instrumento nós temos a pergunta. Durante as férias eu desvelei muito sobre mim mesma, não conscientemente conhecido antes. Parece-me que eu sigo o fluxo dos dons espirituais dados no nascimento, e nunca gastei qualquer tempo conhecendo o meu self humano, que parece ser uma criança imatura e irracional. Isto é assim? Eu sou o Ra. Isto está parcialmente correto. Questionador Então, ela fala Se isto for assim, parece ser uma parte do enigma sobre o modo do estado do ser que Ra mencionou. Eu temo que, se eu não trabalhar com sucesso em minhas distorções humanas, eu serei responsável por perder o contato. Mesmo assim, Ra sugere que a dedicação em exagero para qualquer resultado é insensata. Ra poderia comentar sobre estes pensamentos? Eu sou o Ra. Nós comentamos em geral. Primeiro, a questão sobre o contato, que indica mais uma vez que o instrumento vê o complexo mente-corpo-espírito com o olhar distorcido. Cada complexo mente-corpo-espírito que está buscando terá quase certamente os comportamentos imaturos e irracionais. É também o caso que esta entidade, tanto quanto quase todos os buscadores, têm realizado trabalho substancial dentro da estrutura da experiência encarnatória e têm, de fato, desenvolvido maturidade e racionalidade. Que este instrumento deveria falhar em ver aquilo que fora realizado e ver apenas aquilo que permanece a ser realizado pode bem ser notado. De fato, qualquer buscador descobrindo em si mesmo este complexo de distorções mentais e mentais emocionais deve ponderar sobre a não eficácia do julgamento. Na medida em que nos aproximamos da segunda parte da questão, nós vemos a possibilidade de infringimento sobre o livre-arbítrio. Entretanto, nós acreditamos que podemos fazer uma réplica dentro dos limites da lei da confusão. Este instrumento, em particular, não foi treinado, nem ele estudou, nem trabalhou em qualquer disciplina a fim de contatar Rá. Nós fomos capazes, como nós dissemos muitas vezes, de contatar este grupo usando este instrumento por causa da pureza da dedicação deste instrumento no serviço ao Uno Infinito Criador e também por causa da grande quantidade de harmonia e aceitação desfrutada por cada um dentro do grupo. Esta situação tornando possível que o grupo de apoio funcione sem distorção significativa. Nós somos humildes mensageiros, como pode qualquer pensamento ser tomado por um instrumento com relação à vontade do Criador. Nós agradecemos a este grupo por podermos falar através dele, mas o futuro é intrincado. Nós não podemos saber se nossa história pode, após um trabalho final, estar completa. O instrumento pode, então, pensar, por um momento, que ele deve cessar o serviço ao Uno Infinito Criador? Nós pedimos que o instrumento pondere sobre estas questões e observações. Questionador. Na sessão anterior, foi feita a declaração de que muito é velado para a observação aparentemente mais clara. Ra expandiria sobre o que queria ser dito com esta declaração? Eu suponho que isto se refere ao véu de tudo aquilo que está fora dos limites do que nós chamamos de percepção física, tendo a ver com o espectro da luz, etc. Mas eu também tenho intuição de que existe mais que isso velado. Ra expandiria sobre este conceito? Eu sou o Ra. Você é perceptiva em sua suposição. De fato, nós não queríamos fazer quaisquer sugestões de que o aparato físico de sua atual ilusão é limitado como parte do processo do véu. Seus limites físicos são como são. Entretanto, devido às tendências únicas de cada complexo mente-corpo-espírito, existem às vezes instâncias de distorção bem simples, quando não existe causa aparente para tal distorção. Deixe-nos usar o exemplo do homem viril e imaturo que se encontra e conversa claramente com uma mulher jovem, cuja forma física tem a configuração apropriada para causar nesta entidade masculina a ativação da excitação sexual de raio vermelho. As palavras ditas podem ser sobre um assunto simples, tal como nomeação, informação com relação à ocupação e várias outras trocas comuns de complexos de som vibratório. A entidade masculina, no entanto, está usando quase toda a consciência disponível que ela possui para registrar a desejabilidade da mulher. Tal pode também ser verdade para a mulher. Dessa maneira, uma troca inteira de informações pode não ter significado, porque a catálise verdadeira é do corpo. Isto é inconscientemente controlado e não é uma decisão consciente. Este exemplo é simplista. Questionador Eu desenhei um pequeno diagrama no qual eu simplesmente mostro uma flecha que representa a catálise, penetrando uma linha em ângulos retos com relação à flecha, que é o véu. E então, sendo depositada em um de dois repositórios, um que eu diria estar no caminho da mão direita, um no caminho da mão esquerda. E eu rotulei estes dois repositórios para a ação catalítica na medida em que ela é filtrada através do véu de A Experiência. Seria esta uma analogia bem aproximada da forma que a catálise é filtrada através do véu para se tornar experiência? Eu sou Ra. Novamente, você está parcialmente correto. As tendências mais profundas de um complexo mente-corpo-espírito pilotam a catálise em torno de muitas ilhas de positividade e negatividade, como expressadas no arquipélago da mente mais profunda. Entretanto, a analogia está incorreta no sentido de que ela não leva em consideração a polarização avançada, que muito certamente está disponível para a mente consciente depois que ela tenha percebido a catálise parcialmente polarizada a partir da mente mais profunda. Questionador Me parece que a experiência da mente agiria de tal forma a mudar a natureza do véu a fim de que catálise seria filtrada de forma a ser mais aceitável na tendência que é crescentemente escolhida pela entidade. Por exemplo, se a entidade escolheu o caminho da mão direita, a experiência da mente mudaria a permeabilidade do véu para aceitar mais e mais catálise positiva e também o contrário seria verdade para acessar mais negativa se o caminho da mão esquerda for aquele que é repetidamente escolhido? Isto está correto? Eu sou Ra. Isto não está apenas correto, mas existe uma ramificação a mais. Na medida em que a entidade aumenta em experiência, ela deve mais e mais escolher interpretações positivas da catálise se ela estiver no caminho do serviço a outrem e interpretações negativas da catálise se sua experiência tem sido ao longo do caminho do serviço a si. Questionador. Então, o mecanismo desenvolvido pelo logos da ação da catálise resultando em experiência foi planejado para ser auto-acelerante no sentido de que ele criaria este processo de, digamos, permeabilidade variável que era em função do caminho escolhido? Esta é uma declaração adequada? Eu sou Ra. Não há permeabilidade variável envolvida nos conceitos que nós acabamos de discutir. Exceto por isto, você está bem correto. Questionador. Eu posso entender, para usar um termo pobre novamente, a necessidade de um arquétipo para catálise ou um modelo para a catálise da mente, mas qual é a razão para se ter uma planta ou modelo para a experiência da mente, além deste simples modelo do repositório dual para a catálise positiva e negativa? Parecer-me-ia que a primeira distorção do livre-arbítrio seria a melhor servida se nenhum modelo para a experiência fosse feito. Eu estou, de certa forma, confuso sobre isto. Você poderia esclarecer? Eu sou Ra. Sua pergunta é certamente interessante e sua confusão esperançosamente produtiva. Nós não podemos aprender a ensinar pelo estudante. Nós vamos simplesmente notar, como já o fizemos anteriormente, a atração dos vários arquétipos para o masculino e para o feminino. Nós sugerimos que esta linha de consideração pode se provar produtiva. Questionador. No quarto arquétipo, a carta mostra um homem cujo corpo está voltado para a frente. Eu suponho que isto indica que a experiência da mente se estenderá para a catálise. Entretanto, a face está à esquerda, indicando para mim que ao se estender para a catálise, catálise negativa será mais aparente em seu poder e efeito que a positiva. Ra comentaria sobre isto? Eu sou Ra. O arquétipo da experiência da mente não se estende, ó estudante, mas com firme autoridade, agarra o que é dado. O restante de suas observações é perceptivo. Questionador. A experiência está sentada no quadrado da ilusão material, que está colorido, bem mais escuro que na carta número 3. Entretanto, existe um gato dentro dele. Eu estou supondo que, na medida em que experiência é ganha, a natureza de segunda densidade da ilusão é entendida e os aspectos negativos e positivos são separados. Ra comentaria sobre isto? Eu sou Ra. Esta interpretação varia notoriamente da intenção de Ra. Nós direcionamos a atenção ao significado cultural do grande gato que protege. O que, ó estudante, ele protege? E com qual símbolo ele ilumina aquela escuridão da manifestação? As polaridades estão, de fato, presentes. A separação não existente, exceto através do peneiramento que é o resultado da experiência cumulativa. Outras impressões foram intencionadas por esta configuração da imagem sentada com sua perna branca como leite e seu pé pontudo. Questionador. Qual foi a última palavra que Ra comunicou? Eu não a escutei bem. Eu sou Ra. Nós falamos o complexo de som vibratório pé. Devido a algumas intenções de dor, nós ficamos, às vezes, menos que seguros ao falar. Entretanto, o caminho está aberto e condições permanecem boas para este trabalho. Por favor, continue a questionar se houver alguma dificuldade na transmissão. Questionador. Na carta 3, os pés da entidade feminina estão sobre a plataforma instável, significando polaridade dual por sua cor. na carta 4, um pé pontudo indica que se a entidade masculina se apoiar sobre o dedo do pé, ela estaria cuidadosamente balanceada. O outro pé está apontado para a esquerda. Ra comentaria sobre minha observação de que se a entidade se apoia sobre este pé, estará muito, muito cuidadosamente balanceada? Eu sou Ra. Esta é uma percepção importante, pois é uma chave para não apenas este complexo de conceito, mas para outros também. Você pode ver a forma da régua em T, que pode se rachar por ter um pé apenas para o fundamento seguro pela natureza da experiência. Ainda assim, por esta mesma natureza da experiência, está cuidadosamente, precisamente e arquiteturalmente colocado na fundação deste complexo de conceito e, de fato, no complexo da mente arquetípica. Experiência tem a natureza de mais efetivamente e incisivamente expressar a arquitetura da experiência, tanto a fragilidade da estrutura quanto a segurança da estrutura. Questionador. Me pareceria que, a partir da configuração desta entidade masculina na carta 4, que olha para a esquerda e o pé direito está apontado para a esquerda, que está esta carta, encaria que você você deve estar em uma posição defensiva com relação ao caminho da mão esquerda, sem nenhuma necessidade de se preocupar com a proteção com relação ao caminho da mão direita. Ra comentaria sobre isto? Eu sou Ra. Novamente, esta não é a sugestão que nós desejávamos oferecer com a construção desta imagem. Entretanto, a percepção não pode ser dita incorreta. Questionador. A forma mágica está na beirada direita da carta, indicando para mim que o significado espiritual está na beirada direita da carta, indicando para mim que a experiência espiritual seria o caminho da mão direita. Ra comentaria sobre isto? Eu sou Ra. Sim, a figura está expressando a natureza da experiência por ter sua atenção direcionada ao que pode ser denominado catálise da mão esquerda, enquanto isto o poder, a magia está disponível no caminho da mão direita. A natureza da experiência é tal que a atenção deve ser constantemente dada variáveis de variedades de experiência. Aquelas que são presumidamente negativas ou interpretadas como negativas podem parecer em abundância. É um grande desafio tomar catálise e arranjar na mente a experiência mágica positiva. Aquilo que é mágico na experiência negativa está vindo bem mais tarde, devemos dizer, na terceira densidade. Questionador. Agora, tanto o terceiro quanto o quarto arquétipo, como eu vejo, trabalham juntos para o único propósito de criar a polaridade da maneira mais eficiente possível. Isto está correto? Eu sou o Rá. Isto não pode ser dito incorreto. Nós sugerimos contemplação deste complexo de pensamento. Questionador. Então, antes do processo do véu, aquilo que nós chamamos catálise depois do véu não era catálise simplesmente porque não estava eficientemente criando polaridade por causa deste processo de carga, poderíamos dizer, que eu coloquei no diagrama da catálise passando através do véu e se tornando experiência polarizada, não estava em efeito porque a análise do que nós chamamos catálise pela entidade era vista bem mais claramente como simplesmente uma experiência do uno criador e não algo que era uma função de outros complexos mente, corpo, espírito? Ra comentaria sobre esta declaração? Eu sou Ra. Os conceitos discutidos parecem sem distorção significativa. Questionador. Obrigado. Então, nós estamos esperando na carta de número 4 ver o resultado da ação catalítica e, portanto, uma maior definição entre as áreas escuras e claras. Nesta carta, nós notamos que ela é definitivamente mais escura em algumas áreas e mais clara em outras, em um sentido geral do que na carta número 3, indicando para mim que a separação ao longo das duas tendências ocorreu e deveria ocorrer para seguir o projeto para a experiência. Ra poderia comentar sobre isto? Eu sou Ra. Você é perceptivo, ó estudante. Questionador. O pássaro na carta 3 parece estar agora internalizado no centro da entidade na carta 4, no sentido de que ele mudou o voo, então alcançou seu objetivo e se tornou uma parte central da experiência? Ra poderia comentar sobre isto? Eu sou Ra. Esta percepção está correta, ó estudante, mas o que deve o estudante achar que o pássaro significa questionador. Eu iria supor que o pássaro significa que uma comunicação que vem como catálise representada na carta 3 é aceita pela mulher e se usada se torna uma porção da experiência. Eu não estou certo disso de forma alguma. Estou de alguma maneira correto? Eu sou Ra. Isto possui pouco sentido. Questionador. Eu terei que trabalhar nisto. Então, eu estou supondo que as pernas cruzadas da entidade na carta 4 têm um significado similar à cruz da crux ansata? Isto está correto? Eu sou Ra. Isto está correto. A cruz formada pelos membros vivos da imagem representa aquilo que é a natureza dos complexos mente-corpo-espírito em manifestação dentro de sua ilusão. Não existe experiência que não seja comprada por algum tipo de esforço, nenhum ato de serviço a si ou a outrem que não tenha um preço para a entidade manifestando comensurado com sua pureza. Todas as coisas em manifestação podem ser vistas de uma maneira ou de outra, como oferecendo si mesmas a fim de que transformações possam ocorrer sobre o nível apropriado da ação. Questionador O pássaro está dentro de um círculo na frente da entidade na carta 4. Isto teria o mesmo significado que a parte circular da cruz ansada? Eu sou Ra. É uma forma especializada desta forma significativa. É especializada em grande parte devido à natureza das pernas cruzadas da manifestação que nós discutimos anteriormente. Questionador A entidade da carta 4 veste uma saia com uma forma estranha. Existe algum significado para a forma desta saia? Eu sou Ra. Sim. Questionador A saia se estende em direção à mão esquerda, mas é de certa forma mais curta no lado direito. Existe uma bolsa preta dependurada no cinto da entidade no lado esquerdo. Parece-me que esta bolsa preta tem o significado da aquisição de posses materiais de riqueza como uma parte do caminho da mão esquerda. Ra comentaria sobre isto? Eu sou Ra. Apesar deste significado não ter sido a intenção de Ra como parte deste complexo de conceitos nós achamos a interpretação bem aceitável. Pausa de 30 segundos. Eu sou Ra. Como observamos uma calmaria no questionamento nós usaremos esta oportunidade para dizer que o nível de energia transferida definha rapidamente e nós ofereceríamos a oportunidade para mais uma questão completa neste trabalho se assim for desejado. Questionador Eu apenas declararia que esta carta sendo masculina indicaria que na medida em que a experiência ganha a mente se torna o motivador ou aquilo que se estende ou faz mais que a simples experiência anterior a ação catalítica ou seja existe uma tendência maior para que a mente dirija o complexo mente corpo espírito e além disto eu apenas perguntaria se existe algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato Eu sou Ra no contexto de sua penúltima questão nós sugeriríamos que você pondere novamente sobre a forma da vestimenta que a imagem usa tal vestido não é natural a forma é significativa e assim o é ao longo das linhas de sua questão o grupo de apoio cuida bem do instrumento nós solicitaríamos que seja tido cuidado já que é oferecido ao instrumento o presente da distorção na direção do frio extremo pelo amigo de quinta densidade que os saúda apesar de vocês poderem estar menos satisfeitos com os acessórios podemos dizer que tudo estava tão cuidadosamente preparado quanto cada um era capaz mais que isto ninguém pode fazer portanto nós agradecemos a cada um pelos cuidadosos alinhamentos tudo está bem nós os deixamos meus amigos no amor e na luz do uno glorioso infinito criador sigam adiante então se regozijando no poder e na paz do uno adonai o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada